1, 4, 3, 2, 1, 0 Galera, vamos desmontar o forro do Polo O Polo é a mesma, bem dizer, a mesma estrutura da porta do Golf A mesma estrutura que eu falo é o mesmo modelo da porta do Golf Certo? Primeiramente, o que a gente vai fazer? A gente vai puxar essa base da chave aqui A gente vai dar um grauzinho nela, certo? Eu posso pegar aqui, só, apoiei ela, ela já destaca, certo? A parte dos conectores aqui, se vocês verem, é só eu apertar e puxar Esse outro, ele é mais enjoadinho um pouquinho de tirar Eu levo ele para dentro, aperto e vou puxar a travinha ainda, ainda está apertando O que eu faço? Coloco a chave na travinha e pronto, certo? Já tiro ele de cara Eu tenho o para-puto torques no meio da porta E tenho embaixo, torques menor Aqui agora eu não sei falar a medida da chave Essa chave, ela não tem a medida dela aqui, certo? Então eu tenho duas chaves, torques, maior ou menor Essa menor vai para baixo Retiro os para-puto e baixo São três para-putos E assim que eu retirar eles, eu estou com a porta liberada para sacar ela Ó, se eu não tiver a ferramenta de plástico, posso, ó, me apoiar aqui Pego uma beiradinha de baixo, ó, e mudo a minha mão, ó Certo? Onde que as presilhas estão? Aqui ela já vem automática Já destravou ele sozinho Automático que eu falo sozinho Aqui eu levo ele para cima, ó Empurro o fogo para cima, certo? Ó, e tiro ele com cuidado, ó Tiro ele com cuidado E vou virar ele Vem cá para vocês verem Como que aqui dentro vai estar Ó Aqui dentro eu tenho como Olha só, deixa eu arrumar um jeito aqui de focar, certo? Olha, eu tenho aqui em cima O cabo da maçaneta Que eu já vi, tem um amarragato nele, ó Então ele já está meio gambiarrado Tenho o conector da base do vidro Do retrovisor, certo? Na verdade esse carro não tem retrovisor elétrico Então é trave de estrago, certo? Tenho o conector aqui da lampinha Que eu imposto aqui ele desconectou Então agora eu só tenho Aqui o meu cabo da fechadura, olha Eles colocaram um amarragato aqui Porque provavelmente O cara quebrou a presilha Entendeu? Então como o cara que... Aperto e corto a presilha Cortei a presilha Eu já Puxo o cabo Puxo o cabo Empurro ele E ele é de ganchinho Pronto Liberei o forro da porta, certo? Com esse forro liberado Eu tenho a estrutura que eu falei Que era bem próxima ao bolo Entendeu? Bem próxima ao bolo, ó Eu tenho essa porta aí Aqui eu posso fazer o amassado por aqui Por aqui Eu posso arrancar o alto-falante, certo? Eu posso tirar esse fio aqui Eu posso fazer algum furo aqui, ó Pra me enfiar ferramenta Se eu não quiser tirar esse aqui Ou se não precisar tirar esse aqui Pra fazer o amassado, entendeu? Então tem várias possibilidades aqui Do que eu posso fazer ou não E pra me retirar esse aqui Como que eu vou fazer? Essa aqui eu não vou chegar a retirar Então a intenção desse vídeo aqui É mostrar como você retira o forro, certo? Esse aqui eu já tenho um vídeo aí no YouTube Já mostrando Eu vou tirar, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10 10 parafusos Vou seguir esse chicote Vou desligar ele aqui dessa central São 1, 2 chicotes Vou sair desligando ele aqui, ó Certo? Vou soltar essa borracha aqui E na hora que essa peça sair Ela vai sair assim, ó Pra cima e pra baixo Aí eu vou vir e vou desligar o conector dela Aqui na fechadura Ok? Então Eu tenho essa peça tirada Nunca vou nesses rebites aqui Que já mexeram, ó Principalmente o de baixo O de baixo já mexeu Porque tem uma roela ali E lá em cima eu sei que mexeu Que não são originais Entendeu? Nunca tira esses rebites Que a máquina de vidro ela sai Ok? Então Então é isso aí Espero que vocês tenham gostado Pra quem tem dificuldade de desmontagem A gente tem um canal Onde que a gente leva tudo de desmontagem pra ele Beleza? Se inscreva no canal Deixe seu like E vamos que vamos E vamos que vamos